Oi pessoal do canal Abre Graças, como vocês estão? Tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje umas curiosidades sobre a ameixa fresca, gente, porque aqui no Chile tem bastante, o pessoal planta nas calçadas. Aqui na frente é um colégio, mas aqui já tem, tá vendo? Pé da ameixa fresca. Aqui também, no vizinho aqui também, olha. Vou mostrar pra vocês, tá certo? Vou mostrar de mais pertinho como é que fica. Vocês já estão vendo que lá não fica sem nenhuma folha, né? Somente florzinhas. Vou mostrar bem pertinho as florzinhas, certo? Pra vocês verem que interessante, gente. Olha, gente, dá pra vocês verem, né? Lá no final da calçada, olha só. Aqui eu tô mostrando pra vocês aqui no meio da rua e na frente das casas, gente, tem plantado bastante pés de ameixas e pés de pêssego. Tô vendo na calçada. Lá no final dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem. Vou aproximar um pouquinho. Olha só, tá vendo? Nas calçadas, do lado de fora, o pessoal planta mesmo. Aqui em frente é um colégio. Esse colégio na frente tá a casa do meu filho, que meu filho mora. E na frente dela também, tá vendo? Tem pés de pés de pêssego e tem pés de ameixa fresca, aquela ameixa preta que a gente compra fresca no supermercado. Tô atravessando aqui a rua, que eu vou mostrar pra vocês aqui de perto. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Olha, vocês podem ver que a árvore tá sem nenhuma folha. Ela tá somente com as florzinhas, tá vendo? Depois das folhas vem os frutos. Certo? Caíram todas as folhas dela. As estações aqui são bem marcadas, viu gente? O verão é bem marcado, primavera, cheio de flores. Aí quando chega o inverno, fica assim ó, sem... Sem, como é que se diz? Sem folha nenhuma, só esperando os frutos. Vou mostrar outra ali pra vocês. Olha só, gente, eu atravessei lá. E tô aqui na frente do colégio, certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como fica a árvore bem pertinho. Fazendo a ameixa sem nenhuma folha, tá vendo? Olha, nessa época o verão, elas começam a nascer só as florzinhas que já tá próximo a primavera. Dá pra vocês verem? Olha, o galinho seco somente com as florzinhas, né? Aí daqui, agora depois disso daqui, aí vem o fruto. Como eu já falei pra vocês, olha, eles plantam na frente das casas. Aqui, olha. Tá vendo? É na calçada. Olha só que lindo. Sem flor, somente... Aliás, sem folha, somente a florzinha. Esse aqui é de pêssego, gente. Olha. Tá aqui também na calçada, olha, do lado de fora. Na casa do pessoal. E eu tô mostrando pra vocês. Que bonitinho. Só as florzinhas pra poder virem os... Eu tô aqui no meio da rua só gravando pra vocês. Olha que interessante. Tá vendo, gente? Tem quem diga que depois daqui vai ter lindas ameixas. Não tem quem diga, né? Tá super frio, gente. E eu tô mostrando pra vocês de longe. Que é de um lado e do outro da rua. É cheio. Nas calçadas. Essa ameixa que a gente compra super cara. É essa mesma que tem aqui, olha. Que chega nos supermercados aí. Super cara. Eu mesma nunca comprava porque eu achava caríssima. Aquela ameixa fresca. Olha, pessoal. Porque eu tava vindo aqui na casa do meu filho. Aí eu fui mostrando pra vocês. Mas olha só. Esse aqui é um colégio público. E na frente dele também. Aqui do lado de fora do colégio. Do colégio. Também, ó. Vocês podem observar. Tem bastante, bastante mesmo. Pés de pés de pés de ameixa. O colégio agora tá sem movimento nenhum, né? Por conta dessa quarentena. Mas quando tem aula, isso aqui é cheio de criança. É muito movimentado. Ele é grande. Ele vai de uma quadra a outra. Tem de ensino infantil até... Até o ensino fundamental. Pra começar no meio. Depois que é pra meio, é que o pessoal sai daqui. Mas na frente também tem bastante... Fruteiras, né? Aqui tá meu netinho com a minha mãe aqui, olha. Tudo alugasalhado. E de máscara. E chegamos aqui. Vou mostrar pra vocês rapidamente. Minha netinha que tá aqui, olha. Olá! Tá com sono? Tá sonolenta? E eu fico por aqui, pessoal. Desejando a vocês um dia. O resto do dia é maravilhoso. Certo? Quem gostou, deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Se você gostou. Aqui está bem frio, gente. Bem frio. Todo mundo agasalhado. Eu quero agradecer a todos vocês, certo? Ficaram comigo até aqui. E quem viu até o fim, vai dizer... Eu vi. Tá certo? Vou esperar o comentário de vocês. Eu quero ver o eu vi de vocês. Quem gostou também, pode compartilhar. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Pra se inscrever, né? Pro canal. Se inscreva no canal, tá certo? E... Hasta luego. Dios los bendiga. Abraço. Beijo de Chile. Tchau. Deus abençoe cada um. Dios los bendiga.